Música E antes do vídeo de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 8 benefícios da vitamina de Bacuri para a saúde. Os benefícios da vitamina de Bacuri para a saúde são inúmeros, pois a vitamina de Bacuri contém grande valor nutricional indispensáveis para a saúde geral do corpo. No entanto, o Bacurizeiro é uma planta que é encontrada e cresce de forma espontânea em todos os estados da região norte de nosso país, no Maranhão, no Piauí e no Mato Grosso. Então, confira agora os benefícios da vitamina de Bacuri para a saúde. Reduz o mau colesterol. Os carboidratos presentes na vitamina de Bacuri auxiliam na redução do mau colesterol LDL, pois as fibras que os constituem ligam-se à gordura, impedindo sua absorção pelo organismo. Ajuda no intestino. A vitamina de Bacuri ajuda no melhor funcionamento do intestino, regularizando as funções desempenhadas por esse órgão. Auxilia no tratamento da pele. A vitamina de Bacuri serve tanto como cicatrizante quanto como renovadora da epiderme. Antioxidantes. A vitamina de Bacuri tem propriedades antioxidantes e é utilizada para tratar eczemas, herpes e dor de ouvido. Antiinflamatória. A atuação das fibras junto à ação antiinflamatória do Bacuri fazem da vitamina de Bacuri uma grande aliada para os pacientes que possuem determinadas patologias, como hipertensão, obesidade e diabetes. Previne doenças nos ossos. A vitamina de Bacuri é um remédio natural contra vários tipos de doenças ósseas, pois contém propriedades que ajudam a combater os problemas relacionados aos ossos, como a osteoporose. Energético. As proteínas presentes na vitamina de Bacuri beneficiam o corpo por ser uma fonte de energia. Auxilia no emagrecimento. As fibras presentes na vitamina de Bacuri auxiliam o controle da glicemia. Além disso, ajudam na perda de peso. Pronto! Agora que você já conhece os benefícios da vitamina do Bacuri, utilize-a regularmente para aproveitar seus benefícios. Se você gostou, vimos muito mais. Até a próxima dica!